A Ti, meu Deus, consagro o meu lar Minha família em Teu altar A Ti, meu Deus, consagro minha família Traz a salvação e nunca falte o amor Senhor, abençoe o meu lar Consagro os meus bens, consagro o meu lar A minha família em Teu altar Traz a salvação e nunca falte o amor Senhor, abençoe o meu lar Consagro os meus bens, consagro o meu lar E a minha família em Teu altar Traz a salvação e nunca falte o amor Senhor, abençoe o meu lar A Ti, meu Deus, consagro o meu lar Minha família em Teu altar A Ti, meu Deus, consagro minha família Traz a salvação e nunca falte o amor Traz a salvação e nunca falte o amor Senhor, abençoe o meu lar Senhor, abençoe o meu lar Senhor, abençoe o meu lar Abençoe o meu lar Abençoe o meu lar Abençoe o meu lar